Brasil Brasil Abra a cortina do passado Tira a mãe preta do condado Deixa 500 trovadores Brasil 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 Oh Essa fonte por muragem Onde eu marco A minha sede Onde a lua Vem brincar Olha Esse Brasil lindo e ninguém É o meu Brasil Brasileiro Terra de samba Infanteiro Brasil Brasil Meu prazer Brasil Minha voz internecida Já jurou os seus passões Nas caixões Mas a movida Nas mais recentes canções Também Na beleza desse céu Onde o azul é mais grito Nas manhãs do Brasil Eu cansei de norte a sul São Não Mas o seu Venha no céu, lua, na terra, canta o prazer, viva! Vou morrer, na beleza desse céu, onde o azul é mais azul, na coelha do Brasil eu cantei de norte azul, mas agora o seu cantor, no Brasil tem a escutar, nas flores da sertaneja, nas ondas do rio Marais. Oh, este rio do vilhão, entre salva de roxão, convite em se caminhar, no céu, no mar, na terra. Canta o Brasil, no céu, lua, na terra, canta o Brasil, no céu, lua, na terra, canta o Brasil. E aí E aí Aplausos 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 Aplausos